Clarinha, seja bem-vinda. Clarinha, hoje tem o doutor João Paulo, né? Parabéns. Ludmila Souza, bem-vinda. Átila, bem-vindo. Raimundo Silva, bem-vindo. Tales Macedo, bem-vindo. Vanessa, bem-vinda. Professor Hanson, seja bem-vindo. Ah, é dia 3, ok. Parabéns. Aguardando a doutora chegar aí. Nathanael Lucena, seja bem-vindo. Doutora Riane, tá chegando aqui. Doutora Riane, boa noite. Boa noite. A senhora tá me ouvindo bem, tá me vendo bem, ok? Tô lhe vendo bem, tô ouvindo, tá ok, tá tudo bem. Pronto, eu quero inicialmente aqui apresentar que é uma grande honra para o Diálogo Aberto recebê-la, doutora. Muito obrigado. Para a gente também é um prazer estar aqui com você discutindo um tema de um assunto tão relevante para a gente, né? Que é essa retomada de muita importância para a nossa cidade, para que a gente possa contribuir e avançar dentro dos princípios que a gente tá conseguindo, com toda cautela, trazendo mais segurança para a população, com muita tranquilidade, que a gente possa, se Deus quiser, passar por tudo isso. Doutora, para iniciar aqui, eu tenho uma biografia resumida da senhora que eu vou ler aqui, por gentileza, tá? Ah, tá bom, muito obrigada. A nossa convidada especial de hoje é a doutora Riane Azevedo, ela é médica anestesista e superintendente do Instituto Dr. José Frota. É servidora do Instituto desde 1993, exercendo, além do cargo de médica anestesista, a função de superintendente adjunta e atualmente superintendente desde junho de 2017. É formada pela Universidade Federal do Ceará, com residência em anestesiologia na Universidade de São Paulo, USP, mestrando em tecnologia minimamente invasiva e simulações na área de saúde. Cirurgia robótica, serviços de saúde, auditoria médica, MBA, gestão de corporativas, cooperativas de crédito. Atuou também na presidência da cooperativa de médicos anestesiologistas do Ceará. Diretoria também de recursos médicos e na diretoria de comercial da Unimed Fortaleza e comercial e de novos negócios do Hospital Monte Clínico. Doutora Riane, o nosso tema da nossa conversa de hoje é os desafios da gestão hospitalar em tempos de pandemia. E hoje, eu participando de um seminário de gestão pública, foi excelente, várias personalidades aí discutindo a questão aí da gestão pública. E lá falaram, eu não lembro quem foi que falou, disse o seguinte, que cada geração, as gerações anteriores tiveram as suas guerras. E a nossa geração, essa de hoje, essa pandemia, é a nossa guerra. Então, assim, eu imagino como é o desafio de gerir um grande hospital em tempos de pandemia. Então, vou iniciar aqui minha pergunta. Como se prover 100 leitos de UTI em 74 dias, doutora? É, Rodrigo, realmente é um grande desafio aqui para nós todos, né? Numa cidade como Fortaleza, apesar de sermos, estarmos entre as cinco maiores cidades do Brasil, mas, realmente, estamos no Nordeste, somos uma cidade que temos os recursos limitados, mas, assim, nós somos nordestinos, né? E, com isso, é aquela força, aquela vontade que a gente tem. Parece que quanto maior a dificuldade, maior o sonho, né? Maior a vontade da gente vencer todos os desafios e superar todas as dificuldades. E acho que quando você coloca essa questão da pandemia em relação a essa guerra da nossa geração, eu acredito que seja mesmo, né? A gente imagina que os nossos pais, os nossos avós passaram aí pela Segunda Guerra Mundial e essa é a nossa guerra, né? Talvez seja aí a Terceira Guerra, porque ela atingiu o mundo inteiro, atingiu vários países de uma forma, digamos assim, sem escolher se o país é rico, se o país é pobre, se ele está em desenvolvimento, se ele é subdesenvolvido, se ele é emergente, o que for, não interessa. O vírus chegou para todos e chegou de uma forma bastante, assim, agressiva, chegou para onde a gente menos espera. A gente sempre espera que doenças dessa natureza, elas venham de pessoas que têm uma condição social menor e não foi isso que a gente viu, ela veio pela condição social maior. Então, ela alastrou o mundo inteiro, né? Foi uma pandemia que realmente é a nossa Terceira Guerra Mundial contra esse vírus, um inimigo invisível que nós aqui não sabemos, digamos assim, não conseguimos vê-lo. Então, todo mundo, de certa forma, tem que ajudar nessa proteção, nessa prevenção e acho que, assim, é um desafio muito grande, né? Como você mesmo colocou, sem leitos de UTI, um hospital que já tinha 33, porque, assim, aqui eu queria fazer essa ressalva. Nós não, o nosso hospital, o IJF1, ele continua funcionando como um hospital de trauma que ele sempre foi. Então, nós continuamos recebendo pacientes vítimas de trauma, de acidentes de trânsito, da violência, queimaduras, intoxicações exógenas, engasgo, de tudo que você puder imaginar. Diminuiu um pouco a quantidade de pacientes que chegavam realmente na nossa emergência, porque o isolamento social fez com que essas pessoas permanecessem mais em casa. Mas, de certa forma, o hospital, o IJF, ele não parou. Durante essa época da pandemia, nós realizamos em torno de mil cirurgias por mês. Então, 30, 40 cirurgias todos os dias nós estávamos realizando aqui no hospital. E para que a gente pudesse fazer isso, a gente precisava também ajudar a nossa população, os nossos irmãos aqui, cearense, os nossos fortalecenses, que precisavam de uma estrutura de UTI. Então, nós entramos nessa luta e somamos, além dos 33 leitos que nós tínhamos, que ficou para a parte de trauma, nós não mexemos nessas unidades, ela permanece. E nós criamos, além dos 33, mais 100 para a população que precisava. Então, foi uma luta muito grande, de tudo que você possa imaginar, de equipamentos, de recursos de EPIs, de proteção para as equipes médicas, inclusive, assim, de locais para essas pessoas dormirem, porque é um quantitativo de pessoas muito grande para montar 100 UTIs, um quantitativo expressivo de pessoas. Mas, assim, nós não tivemos dificuldade de montar essas equipes, as pessoas foram muito solistas. E aí vem aquela questão do cearense, aquela questão da nossa população, que realmente vai para a luta. E nós aqui montamos equipes, equipes muito boas. Tivemos um comparativo da resolução das nossas UTIs em relação às demais no Brasil. Realmente, os nossos resultados são muito bons. Nós já estamos fazendo esses comparativos. E nós ficamos muito felizes de a gente poder contribuir e poder ajudar a nossa sociedade nesse momento de pandemia. O IJF, na verdade, ele aumentou o seu trabalho durante, digamos assim, do que ele tinha. Ele agregou mais esse tratamento clínico, que não era o nosso perfil. Então, na verdade, nós não abandonamos o perfil que a gente tinha. A gente, na verdade, agregou mais esse serviço. E isso também foi muito bom, porque a gente sabe que a importância do IJF para a população, a crença das pessoas dentro dessa instituição. E só veio também consolidar o nome desse hospital como o maior hospital do estado do Ceará. Um hospital que realmente está aí para tudo. Ele comprovou que o IJF é 24 horas de proteção à vida, em qualquer situação, seja no que for. Isso realmente... Eu fico muito feliz de ter contribuído e ter podido ajudar a nossa cidade nesse momento. Doutora Riane, chegou uma pergunta aqui do seguidor Rodrigo Saboia. Ele pergunta... Doutora Riane, na sua percepção, estamos próximos do fim da pandemia no Ceará? Nós estamos agora, no momento, na descida daquele pico que nós tivemos, que foi entre a última semana de abril, praticamente até o dia 9, 10 de maio. Foi o pico que a gente teve de maior quantidade de pessoas que necessitavam de leitos, tanto de enfermaria como de UTI. Nós estamos ainda decrescendo, nós estamos descendo a curva, mas ainda a endemia existe na nossa cidade. Nós precisamos saber conviver com essa pandemia, porque ela não vai se acabar agora. Agora está indo para o interior, então nós estamos aqui também recebendo pacientes do interior. E não tem como a gente esquecer dela. Nós vamos ter que conviver com ela. Na verdade, eu acho que o mais importante que todo mundo tem que inserir dentro de si é que a gente vai precisar conviver com ela. A gente vai precisar andar de máscara por um bom tempo. A gente vai precisar lavar as nossas mãos, adotar uma rotina diferente, procurar não, obviamente, estar se isolando totalmente, porque isso já está permitindo que as pessoas saiam de casa. Mas, assim, de certa forma, é a gente tomar um certo cuidado, com a proximidade com outras pessoas. Para nós cearenses, isso é muito problemático, porque a gente é muito acolhedor, nós somos muito do abraço. A gente é, somos pessoas, assim, de tocar. Mas é uma condição diferente. Isso só vai acalmar mesmo quando a vacina chegar. Que, particularmente, eu acredito que daqui a um ano é quando a gente vai poder realmente contar efetivamente com essa vacina e com a proteção necessária para que a gente possa, de vez, assim, diminuir essa pandemia. Mas, assim, está num processo de redução. Isso é bem verdade aqui em Fortaleza. Mas não podemos esquecer que a gente vive com o interior. Então, o interior, a cidade de Sobral, Juazeiro, estão passando muitas dificuldades, né? E tá pipoca. E agora nós estamos aí ajudando também ao interior. Estamos aqui com os nossos leitos disponíveis também. Já colocamos isso para a Secretaria Municipal de Saúde e a mesma colocou para o Estado a disponibilidade que a gente puder ajudar. Nós aí somos um conjunto para ajudar. Doutora, chegou uma pergunta aqui do seguidor, o advogado, ex-deputado federal, doutor Crescêncio. Ele pergunta, doutora, existe alguma medicação que se possa tomar preventivamente no tocante ao Covid-19? Infelizmente, ainda não há essa medicação, né? A gente, existem vários estudos, existem muitas controvérsias em relação a alguns medicamentos, mas efetivamente, como é um vírus, não existe uma medicação. O que a gente realmente deve buscar e o que a ciência está buscando de melhor que o que seja é realmente a questão da vacina. Essa questão dos retrovirais ou alguns outros medicamentos que existem são experimentos que estão sendo feitos. Há muitas discussões de validade, de realmente se tem alguma efetividade ou não. Que isso aí, existem grupos que ficam discutindo. Mas, na verdade, a gente não tem isso de concreto. É tanto que, nos demais países, a gente não observa nenhuma relevância em relação a um tratamento específico. Certo. Doutora, chegou duas perguntas aqui que se relacionam, tá? Uma do seguidor Átila Peixoto e outro do professor Hanson. Eles perguntam, a senhora como médica, com relação à volta às aulas, qual a sua orientação sobre isso, doutora? Com relação às aulas, o que é que está acontecendo? Nós estamos, diariamente, nós temos um epidemiologista, que é o Antônio Tanta, o Antônio Neto, que a gente chama ele de Tanta, o professor Tanta, ele se reúne diariamente com a Secretaria Municipal de Saúde e os hospitais que somos aqui, nós somos um dos hospitais do IJF, a rede de hospitais do município. Então, a gente se reúne, houve aquela aula inteira sobre a parte de epidemiologia, todo dia, uma hora. Uma hora, às vezes, é 14 horas, às vezes, às 15 horas. O prefeito participa e coordena essa reunião, que é muito importante, porque ele teve à frente o tempo inteiro, sábado, domingo, feriado, todo dia nós temos essa reunião e essa apresentação dos resultados. Então, o que é que a gente está fazendo? A gente está abrindo o comércio na primeira semana, na segunda semana, avaliou-se os 15 dias, verificou que se podia avançar mais, aí vamos avançar, mas todo dia esses dados são medidos, são somados. Quantas pessoas chegam infectadas em todas as UPAs suspeitas, quantas pessoas chegam, necessitam de enfermaria, de leite de UTI, e a gente verifica essa demanda na regulação, observa-se a gente é capaz de absorver, não só a gente, o IJF, mas toda a rede municipal, e o Estado também, é capaz de absorver essa demanda, e aí a gente vai seguindo. O próximo passo que está programado é o passo da abertura às aulas, que aí vai dia 19, as aulas particulares, as aulas dos hospitais privados, e dia 30, a da escola pública. E, obviamente, que vai analisar cada passo que for sendo dado. Se a gente precisar recuar, a gente vai recuar, porque o que é mais importante é a segurança do que a gente tem que dar para toda a população, de ir avançando, mas avançando com responsabilidade. Na verdade, tudo isso que foi disponibilizado é um projeto, é um projeto que está lá, as datas estão colocadas, mas isso pode ser mudado, depende de como vai seguindo a evolução. Aí é avaliado mortalidade, existe o mapa da cidade de Fortaleza, a gente avalia todo dia aonde aconteceu óbito, aonde foram os maiores números de óbito, aonde tem o maior número de suspeitos. Então, todo dia esses mapas a gente vai observando, e as ações vão sendo desenvolvidas. E, paralelamente, existe uma série de outras ações, que aí vai distribuição de máscara para uma população mais carente. A sociedade, de uma forma geral, existem muitas associações cooperativas, várias empresas que estão ajudando a prefeitura a distribuir essas máscaras, para que possa realmente trabalhar a prevenção. Eu acredito que, no formato que nós estamos indo, eu tenho muita fé que a gente vá conseguir fazer as coisas direitinho e que a gente não retorne, como a gente observou em outras cidades, que abre, a gente até demorou a abrir, muita gente queria abrir antes, mas a gente verificou que, se tivesse aberto antes, teria sido um problema, a gente teria que ter fechado. Então, foi muita coragem do secretário, o Cabeto, nosso colega de turma, inclusive meu colega de turma. Aliás, Rodrigo, tem uma coisa interessante, nesse conjunto de gestores, o Cabeto, a Joana Maciel, que é a secretária de Saúde, e eu, e a Ana Estela, que é a subsecretária da Joana, nós somos todos da mesma turma. Então, é interessante, essa turma da UFC de 1990.1, eu digo, é um desafio muito grande, a gente vê que, uma época dessa, está todo mundo envolvido nesse projeto, as mesmas pessoas que estudaram juntas lá atrás. Então, assim, eu acredito que como está sendo feito tudo, muita responsabilidade, observando cada ponto que está sendo colocado, e não só observando, no achismo, mas olhando os números, olhando o que é que a epidemiologia, as notas técnicas estão nos mostrando, o que é que o mapa epidemiológico está mostrando para a gente, e com a reunião com o prefeito, ele, então, vai avançando, e vai sempre questionando. Vamos avançar, pessoal. O que é que a gente precisa fazer para melhorar esse avanço? Quais são os cuidados? E aí, ele vai colocando. Riane, você fica mais atenta a isso? E aí, coloca mais atenção para o hospital tal? Então, com isso, ele depois alinha com o governador e o secretário de saúde, e aí, a gente vai seguindo um bloco, onde todo mundo tem uma participação, e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade naquilo que você se comprometeu. E eu acredito que esse conjunto está dando certo. A gente vê que a gente está caminhando. Tivemos, obviamente, tristeza em relação às pessoas que nós perdemos, e aqui a gente faz um ato de consideração a todas essas vítimas, e um respeito, um profundo respeito a todas as famílias que perderam essas pessoas. E, assim, mas tudo que a gente pôde fazer, toda a pressão, tudo que a gente esteve às nossas mãos, a gente disponibilizou para poder ajudar. Isso você pode ter certeza que todos nós tivemos essa contribuição para ajudar. Ok. Um abraço aqui para o amigo secretário-executivo de Turismo, Eric Vasconcelos. Um abraço. Obrigado pela presença. Doutora Riane, chegou uma pergunta aqui do Luiz Albano. Sim, o secretário Eric Vasconcelos está parabenizando o seu trabalho, doutora. Muito obrigada. O Luiz Albano pergunta, doutora Riane, antes de transmitir essa pergunta aqui, eu quero, a senhora falou aí dos quatro aí, quatro gestores da saúde, e eu acompanho o trabalho dos quatro, admiro os quatro, não sabia que era da mesma turma, para mim é unidade. para você ver. Essa turma aí é... É da pesada. É da pesada. É um quarteto de ouro, doutora. É um quarteto de ouro. É verdade. Doutora, chegou uma pergunta aqui do Luiz Albano. Ele diz, doutora Riane, como conduzir o desafio de dar continuidade a esse trabalho tão bonito pós-pandemia? A continuidade é muito importante, né? Nós não podemos perder jamais de vista todo o trabalho para trás, que a gente foi feito no conjunto, e que vai espelhar o trabalho para frente, né? E é o que eu estava colocando aqui. Sempre com dados da epidemiologia, observando o que é que os infectologistas colocam para a gente, a epidemiologia nos coloca através das notas técnicas, né? A demonstração dos mapas epidemiológicos, e a gente avançando com toda a responsabilidade em cima disso. O que fica, o que eu acho que é muito importante a gente ressaltar aqui, são as decisões conjuntas. Elas, eu acho que realmente fez o grande diferencial aqui no estado do Ceará. O apoio que teve momentos em que a gente sabe, isso é natural, a pressão de toda a área comercial, financeira, né? Para a abertura do mercado. Obviamente, as empresas, a gente tem conhecimento da dificuldade que todas elas passaram. Mas, assim, a segurança, né? O norte de que a ciência iria determinar quais os melhores caminhos, foi realmente o mais importante e está sendo, a gente está observando no dia a dia, que é o que está fazendo o diferencial de tudo isso. Então, eu acho que daqui para frente, a gente continuar com essas ações, com muita prudência. Existe muita coisa que a gente ainda vai enfrentar, principalmente as cirurgias eletivas, né? A gente costuma dizer que, nessa pandemia, sobre alguns trabalhos que têm se observado em relação aos picos que ainda vão acontecer, nós ainda estamos aí com três ondas que ainda poderão aparecer, né? A segunda onda, a primeira foi da própria pandemia do Covid, a segunda onda é aqueles pacientes que tiveram doentes por outros motivos, digamos, um infarto, uma pedra na vesícula, qualquer outra patologia que apareceu durante a pandemia, não era conveniente fazer a cirurgia por conta da pandemia, era uma patologia que dava para esperar, então, esses pacientes, eles estão no limbo, eles não foram tratados, eles não procuraram um serviço de saúde com medo de pegar essa doença, né? Então, essa segunda onda, ela vai começar a aparecer também, de pessoas que, nesses três meses, não procuraram tratamento para alguma doença que elas estavam sentindo, porque isso é natural, isso todo dia aparece novas pessoas com novas doenças, né? E aí vem essa segunda onda. A terceira onda é a onda de pessoas que têm doenças crônicas, por exemplo, hipertenso, né? Tratado há muito tempo, um AVC, uma pessoa que tem, que venha fazendo um tratamento, esses pacientes, digamos, HIV, e tantos outros pacientes que têm doenças crônicas, pacientes com insuficiência renal crônica, com doenças oncológicas, que a gente chama os doentes crônicos, né? Que estão sendo tratados. E que durante esses três meses não foram para os ambulatórios, não procuraram os médicos, porque está todo mundo com o consultório fechado, os consultórios eletivos todos fechados. Então, essas pessoas estão aí há três meses sem tratamento. Então, essa vai ser a terceira onda, a gente vai ter que buscar rapidamente fazer algumas coisas para que a gente, digamos, atenda essas pessoas e ela não seja a terceira onda que vai acontecer, que é o pico desses pacientes doentes crônicos, né? E a última onda, que é uma onda que a gente precisa trabalhar muito também e se prevenir, que é a onda da depressão, que poderá levar a um acréscimo do suicídio. Aí seria a quarta onda. Então, a gente agora vencemos o primeiro pico, né? Que foi o pico da COVID, propriamente dito, mas temos as outras que a gente tem que ficar alerta e atento. E aí vem essa questão do desafio de abrir as unidades de acordo com a segurança de álcool, a segurança de... o equipamento correto, a distância de um paciente para o outro e que a gente volte a atender esses pacientes crônicos, né? Esses pacientes que adoeceram nesse período de outras doenças para que não venha a segunda onda, a terceira onda e nem a quarta onda, que é a onda subsequente aí da depressão e, por fim, a onda do suicídio, né? Então, o desafio, ele é grande, ele ainda não parou, nós estamos ainda andando, né? E precisamos aí ficar atentos para que essas outras ondas não sejam, não vá nos abater, né? Nós vencemos aí, estamos vencendo a primeira, se Deus quiser, e vamos ficar atentos para que a gente possa vencer as demais que possam vir. Doutora, duas seguidoras, aliás, dois seguidores aqui, o Ivan Pessoa e a Ivanilde, os dois perguntam com relação às pessoas que estão aguardando cirurgia. Pronto, esses pacientes, o que é que nós temos feito aqui no IJF, que são os pacientes que a gente chama de cirurgias eletivas, né? Os pacientes que vêm no ambulatório e a gente vai agendando de acordo com a entrada desses pacientes. No momento, o Conselho Regional de Medicina, ele ainda colocou uma nota, agora no dia 2 de junho, suspendendo ainda mantendo a suspensão de todos esses procedimentos de cirurgias eletivas. Então, a gente espera que agora, em julho, ele já venha trazendo alguma coisa em relação à abertura dessas cirurgias, né? Desses pacientes para serem recebidos no ambulatório e, consequentemente, agendar as suas cirurgias. Aqui no IJF, nós já estamos trabalhando desde a sexta-feira passada com um grupo de médicos que inclui todas as nossas especialidades aqui cirúrgicas, traumatologia, cirurgia geral, cirurgia plástica, todo o grupo, buco maxilo e esses médicos junto com a CCIH, né? E o pessoal aqui da qualidade, a coordenação do ambulatório, da gente, né? Então, todos eles estão se juntando, bloco cirúrgico, sala de recuperação e UTI e vão elaborar uma nota técnica onde eles vão colocar como deverá ser feito todo esse atendimento para que a gente possa trazer a maior segurança possível ao paciente e, obviamente, aos nossos servidores também, né? E, obviamente, também à própria instituição que é quem vai organizar tudo isso e ninguém quer trazer problema para a instituição. A gente quer, realmente, trazer segurança para os pacientes para que dê tudo certo. Então, a gente está elaborando como vai ser feito todo esse atendimento e, assim que isso estiver pronto, a gente vai divulgar na imprensa para que as pessoas tomem conhecimento e façam tudo direitinho conforme manda as orientações técnicas, conforme demanda toda essa parte da ciência para que a gente continue fazendo nosso TV de casa e, se Deus quiser, tendo sucesso mais esse desafio que é o retorno das cirurgias eletivas. Hoje, nós estamos com uma média de mil cirurgias por mês e a gente acha que com a abertura agora dessa parte aí do comércio, a gente vai crescer mais ou menos em torno de uns 20% das cirurgias de urgência e, consequentemente, as eletivas, se Deus quiser, vão retornar e a gente vai fazer tudo bem direitinho para que dê tudo certo. Doutora Riane, chegou uma sugestão aqui de uma seguidora, a Jordana, a Jordana, ela está elogiando o atendimento na enfermaria, tá? Ah, que bom! Dizendo que o atendimento na enfermaria é excelente, mas ela está sugerindo climatizar, doutora. Sim, nós já estamos com esse projeto, Rodrigo, inclusive agora no dia 31 de agosto o IJF vai todo o segundo andar do IJF velho, que é o IJF 1 que a gente chama, ele vai ser todo climatizado. Esse hospital, nós temos três épocas de hospital dentro desse hospital. Nós temos a época em que ele foi fundado, que era a assistência municipal, que era um prédio menor e que agora é aquele prédio... que ano? Ele está com 83 anos, né? 83 anos. Então foi em 1936, exatamente. Então ele está com 83 anos e nessa época foi a assistência municipal ali naquele prédio na Senador Pompeu. Depois houve umas expansões laterais tanto para Senador Pompeu como aqui para Antônio Pompeu e o doutor Juracim em 1993 fez esse prédio que ficou alto, esse maior e agora o IJF-2 que foi feito pelo Roberto Claudio. Então o IJF-1 que ele inclui uma parte do hospital feito pelo doutor Juracim e uma parte da antiga assistência. Então a gente está climatizando toda essa área. Infelizmente coincidiu com a pandemia e aí teve que reduzir o número de funcionários na obra. A obra não parou em nenhum momento, mas a gente teve que fazer a redução porque alguns trabalhadores obviamente ficaram doentes, outros tiveram a própria obra teve que fazer uma redução porque isso foi um acordo junto com o Sindicato da Constituição Civil. Então atrasou um pouquinho por conta disso, mas se Deus quiser diga aí para a sua seguidora a Jordana. Jordana. Jordana, que como eu sou uma funcionária do hospital há 28 anos e isso era uma coisa que me incomodava muito passar ali naquelas unidades o calor realmente uma coisa desagradável e eu quero deixar isso para o Fortalecense que o IJF2 todas essas unidades unidade 15 unidade 17 a unidade 12 a unidade 13 a unidade 21 todas as unidades elas vão estar climatizadas se Deus quiser até o dia 31 de agosto é o prazo que foi dado aqui pela empresa GELAC que é a empresa que está fazendo toda essa reforma. Então me cobre isso aí que eu estou no pé do pessoal daqui para entregar essa refrigeração se Deus quiser. Doutora, uma pergunta do professor Hanson Soares. Sim, sim. Ele diz que tem alunos que se inscreveram no concurso e foi suspenso e tem alunos que estão aguardando a retomada das inscrições. O que a senhora pode falar sobre isso, doutora? Diga aí para o professor Hanson que, olha, mais do que ele e dos alunos dele tudinho, estamos nós aqui da nossa diretoria que batalhamos muito por esse concurso. Muito. Você não tem ideia tanto que a gente batalhou junto com a prefeitura, secretaria de planejamento, junto com o pessoal da Câmara dos Vereadores para aprovar todas as vagas. Foi assim uma luta de certa forma para comprovar porque não adianta só você criar um concurso e você não pagar os servidores, não pensar na aposentadoria deles lá na frente. Então, todos esses cálculos foram feitos, foi feito tudo corretamente, tudo bonitinho. Até o momento nós conseguimos admitir por concurso aqui na nossa gestão em 2017 até agora que vai findar na gestão do prefeito Roberto Claudio 1.500 funcionários servidores públicos. É uma coisa que você não vê na área da saúde um concurso dessa natureza. Só para você ter ideia, o IJF1 ele tinha 1.958 servidores. Só para você ter ideia. admitir 1.500 pessoas é quase um IJF1 novo todo. Então, foi um desafio muito grande, mas a gente conseguiu fazer. E esse concurso ele vinha celebrar para a gente o ápice da nossa gestão que era exatamente uma coisa que a gente batalhou tanto. Mas nós não desistimos. Nós aqui quando chegou a pandemia realmente a gente ainda tentou realizar o concurso mas seria totalmente imprudente porque ele estava previsto para acontecer em abril e exatamente quando estava no pico da pandemia seria totalmente irresponsável manter o concurso dessa natureza. Tem gente inscrito do Piauí, do Maranhão, Rio Grande do Norte. Então, a tramitação de pessoas e a difusão da epidemia teria sido uma coisa muito agressiva. Então, foi prudente realmente postergar o concurso mas a gente pediu para que ele não fosse suspenso, ele fosse postergado. Então, postergar é diferente de ser suspenso. E nós ainda estamos aqui lutando junto com o secretário de Planejamento doutor Felipe para que a gente possa realmente fazer esse concurso nem que a gente faça agora e a chamada seja para o próximo gestor porque eu acredito que é melhor a gente fazer porque já fica uma coisa certa, já fica uma coisa... Então, nós estamos batalhando. Diga aí para o professor que a gente não desistiu. Doutora, de tudo de ruim se vê o lado bom, não é doutora? É, pronto. Ganharam mais tempo para estudar, não é doutora? Pois. Isso é uma coisa positiva, não é? É verdade. Mas, assim, a gente não desistiu. Estamos programando aí para ver se a gente consegue de alguma forma, se as eleições elas forem um pouquinho postergadas, como está se cogitando aí, novembro, dezembro, a gente espera que dê ainda para fazer. Mas é uma coisa que a gente só vai desistir quando realmente a lei não nos der mais o direito de fazer pela questão das eleições. Mas, no mais, a gente vai tentar até a última hora. Doutora, chegou uma pergunta aqui de um senhor que tem mais de 60 anos. Ele está doido para sair de casa, doutora. Ele pergunta, doutora, na sua visão, quando as pessoas acima de 60 anos poderão deixar o isolamento total que estão vivendo, doutora? Existem praticamente, assim, uma condição que se ele já tiver tido Covid, ele aí pode sair de casa, né? Se ele já tiver o IgG positivo, como a gente diz. E a outra forma é sair com prudência. No caso dele, que não teve, é sair com prudência. O que é que eu chamo de sair com prudência? Sair por necessidade. Ah, ele precisa ir ao médico, né? Lembra? Aquele grupo de pessoas que não foi mais fazer a revisão, não foi ver o seu médico, não foi, digamos assim, para uma coisa necessária, né? Então, com prudência, levando o seu álcoolzinho ali do lado, máscara o tempo inteiro, evitar estar muito próximo das pessoas e evitar ficar pegando nas coisas, né? Ficar se encostando em parede, ficar se encostando em elevador, em ambiente fechado, procurar nada de cinema, essas coisas, porque é ambiente fechado, ar-condicionado, que o filtro, você não tem a certeza da limpeza daquele filtro. Isso ele tem que tomar cuidado. Ao ar livre, o máximo que puder. Então, assim, eu entendo que é muito difícil a pessoa ficar trancada, né? É um sacrifício muito grande, mas se ele precisa sair um pouquinho para respirar, para pelo menos aliviar um pouco essa pressão do confinamento, eu diria que o ideal seria para um ambiente aberto, que não fosse, um ambiente fechado, não tivesse ar-condicionado, que fosse aberto, bastante arejado, certo? e que ele não se encostasse em nada, nem pegasse em nada, levasse o álcoolzinho dele líquido, álcool em gel, máscara, e eu acho que isso aí seria já alguma coisa que poderia ajudá-lo, pelo menos ele dar uma voltinha para não ficar tão preso, né? A cabeça, aquela quarta onda que eu lhe falei, Não entrar na depressão que a gente precisa pensar nisso também, né? Doutor Riane, chegou uma pergunta aqui do seguidor Francisco Dias Júnior, mas essa pergunta dele a senhora já respondeu e a live vai ficar salva aqui, Francisco? Então, vai ficar salva e você volta depois para assistir, porque ele pergunta com relação aos pacientes de outras enfermidades, então a senhora já respondeu essa pergunta, não é? Certo. Então, vai ficar salva aqui, Francisco? Aí você assiste de novo a outra parte e vê a resposta. A Régia, ela pergunta, doutora Riane, o que a senhora diz sobre o fato de pessoas que já contraíram o Covid parece que ficam imunes apenas por um pequeno período de dois a três meses? É isso? A imunidade sobre os crimes? Isso aí são as últimas notícias que estão saindo nas mídias, né? Houve uma colocação agora recente, mas assim, eu ainda não tive acesso a nada da literatura que venha comprovar realmente isso. Houve algumas alguns noticiários que saíram nas mídias, mas eu não cheguei a ler nenhum trabalho em relação a isso. Então, eu não queria colocar uma coisa em público de forma que ela não tivesse um embasamento científico e fundamentasse isso. Tem muita coisa nova dentro do Covid, tem muita coisa que está sendo estudada, tem muita novidade, mas o que a gente sabe até o momento é que a pessoa, ela cria uma imunidade. Agora, a gente não pode esquecer que é um vírus, assim como é o vírus da influenza, todo ano a gente está se vacinando da influenza, né? Mas também existem alguns tipos de vírus, como a gente já pegou alguns outros e que a gente nunca mais pegou, né? Então, a gente precisa, de certa forma, aí, ficar atento, a gente não conhece ainda muita coisa sobre essa doença, tem muita coisa para ser estudada e eu não colocaria que isso seria uma verdade. Eu acho que precisa ainda mais estudo, mais fundamento para que a gente diga com certeza que a pessoa vai deixar de ficar imune, né? Tanto tem esse lado que eu falei, tem doenças que a gente pegou uma vez e não pega mais, como, por exemplo, o sarampo, a varicela, a catapora e como tem outros também que a gente pega e no ano seguinte o vírus se transforma e a gente pega, o influenza é um deles. Então, são muitas coisas novas e a gente não sabe ainda como o Covid está se comportando, tá certo? Então, eu acho que precisa a gente ter mais subsídio científico para a gente responder isso com certeza, ok? Doutora, uma pergunta aqui que chegou. Doutora, existe possibilidade com novas aglomerações de surgir um pico do Covid semelhante ao que tivemos? A gente pode ter mais casos, se for o caso, devido às aglomerações, né? Por isso que está sendo aberto devagarinho o comércio com todo aquele planejamento que foi feito pelo governador. Se a gente não tomar cuidado, poderá haver uma infestação em massa de novo, mas não é uma coisa que a gente está observando, apesar de ter toda essa movimentação na cidade. Hoje eu vim para o hospital, eu já peguei um engarrafamento, coisa que fazia três meses que eu não pegava. Mas, assim, a gente está todo dia atento, vendo esses números e vendo como é que a cidade está se comportando, né? O Frotinha de Antônio Bezerra já fechou, praticamente, a UTI Covid que tinha lá já foi fechada. Messejana também, o Estado de Messejana também fecharam a UTI de lá, porque não teve mais demanda. Foram reduzindo, reduzindo, e aí, obviamente, diminuíram os casos, né? Mas a gente precisa ir saindo com cautela, caminhando com cautela para poder não abrir de uma vez, como aconteceu em várias cidades, e agora está todo mundo correndo atrás para retroagir. Eu acho que esse cenário é muito pior, né? De a gente fazer isso. O melhor é como a gente está fazendo, com cautela, com calma, com passo a passo bem planejado, discutido, e aí avançando à medida que o tempo vai passando. Doutora, o seguidor aqui está dizendo que o filho dele é médico anestesista. Opa, meu colega. E ele disse que conversando com o filho, o filho está preocupado na volta das cirurgias eletivas, né? Preocupado se não vai gerar um caos. Aqui no IJF, como eu estava te falando, nós temos aqui 20 salas de cirurgia. Então, nós temos um planejamento quais são as salas que fazemos cirurgias em pacientes vítimas de COVID. Nós temos quatro salas reservadas só para os pacientes vítimas de COVID, né? Que poderão ter um trauma, um acidente, os pacientes vão para essas salas específicas, com roupas para toda a equipe específica, tudo organizado. E os pacientes que não são COVID, eles então vão permanecer nas demais salas de cirurgia. a partir de amanhã aqui no IJF, todo paciente que entrar, todo paciente que for internado nas nossas unidades, eles farão o teste do RT-PCR. Então, todo paciente que for vítima de trauma, que entrar nas nossas unidades, eles farão esse exame obrigatoriamente. E a gente já está planejando quando a gente abrir as cirurgias eletivas, que são aquelas cirurgias, conforme eu disse para você, agendadas, todos os pacientes também farão o exame do RT-PCR, que isso aí vai trazer muita segurança para o paciente. Se ele tiver com COVID, a gente vai postergar a cirurgia dele. Se não for uma urgência e emergência, se ele não tiver, ele vai se operar. Então, isso vai trazer segurança para a equipe, vai trazer segurança para o paciente e, obviamente, isso é uma coisa muito boa que vai ser feita. Já é o que está sendo feito aí nos hospitais privados. Nós estaremos fazendo em primeira mão aqui no IJF a partir de amanhã para todo mundo. Ok. Doutora, quem está nos assistindo aqui mandou aqui uma mensagem de parabéns pela live. Uma grande parceira da gestão do prefeito Roberto Claudio na área do turismo, que é a presidente do Convention Bureau, presidente do Visite Ceará, empresária Ivana Bezerra. Está parabenizando pela live aqui. Muito obrigado, Ivana, pela presença. Você é uma grande parceira do turismo do nosso estado. Doutora, tem um seguidor aqui que está questionando se foi errado ter tomado o isolamento, a decisão do isolamento lá atrás. Mas, pelos números inclusive de acidentes, de atendimento que a senhora tem a nos passar aí, isso mostra que o isolamento foi correto, não é, doutora? Com certeza. O isolamento foi instalado na época certa, porque a gente só consegue fazer essa análise depois que passa. Quando a gente está dentro, inserido, a gente não sabe se a gente está no pico, se a gente está começando. É aquela coisa, você só sabe o dia que começou, mas você não sabe quando a curva vai estar subindo. E a gente foi observando à medida que os dias foram passando, foi que a gente viu que a gente estava inserido dentro desse contexto. Mas a gente verificou aqui que durante, por exemplo, o mês de março, nós tivemos uma redução de 30% dos nossos atendimentos em relação ao que a gente tinha no ano passado, março de 2019. então fazer esse isolamento foi muito bom porque a gente pôde desospitalizar muitos pacientes, operamos rápido os pacientes, mandamos para casa e o hospital foi aparecendo vagas para que a gente fosse, então, destinando para os pacientes da COVID. E foi isso que nós fizemos. Esses 150 leitos que apareceram aqui dentro não apareceu num ato de mágica, não foram criados, foram leitos que nós tínhamos aqui e que nós fomos destinando para os pacientes COVID exatamente liberados pelos pacientes que foram operados e foram para casa. Então, nós chegamos em março com a redução de 30% do nosso atendimento. Em abril, nós chegamos a 48%, permaneceu em maio mais ou menos esse mesmo quantitativo de 45% a 50% de redução. Então, nós jogamos todos esses leitos para o COVID e agora em junho a gente já observa a retomada, o crescimento, 20% dos atendimentos já voltando à normalidade com os acidentes de moto, os acidentes de carro. Então, assim, já a normalidade voltando. E aí a gente pede também para que as pessoas tenham um pouquinho de consciência, andem devagar, prestem atenção nas motos, prestem atenção às motos também e respeitem os carros da mesma forma e tenham um pouco mais de cuidado porque esse período é um período que é importante a gente ainda ter um pouco esses hospitais vagos para que, de repente, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, a prudência ela requer isso, que a gente tenha um pouco mais de cautela, cuidado. Agora, no mês de junho, mês de São João, o mês onde as crianças se queimam muito, onde aparecem muitos fogos de artifício, então é importante ter um pouco de prudência e a gente passar por esse mês agora evitando ter uma demanda excessiva aqui nos centros de queimados nesse momento agora, até porque seria mais uma doença, mais uma atividade, então é muito importante a população também contribuir nesse momento agora. Então, ver se consegue passar um pouco mais sem esses fogos de artifício, sem essas queimaduras, sem essas fogueiras, para poder ver se a gente consegue diminuir o número de casos que possam vir para o nosso hospital. Então, acho que seria isso. Doutora, não é da sua área, mas tem um seguidor aqui que está questionando porque o hospital de Messejana fechou a ala de Covid. Ele está questionando aqui, o hospital de Messejana fechou a ala de Covid. É, eles fecharam exatamente por isso que eu estava falando. eles fizeram o levantamento e a UTI começou a reduzir a quantidade de pacientes Covid que necessitavam de UTI e realmente a gente precisa abrir os leis para receber aquela segunda demanda que eu falei para você. Existem pacientes que nesse período desses três meses adoeceram de outras doenças, aí infartaram, né? Precisa de uma cirurgia cardíaca, precisa de aparecer um tumor no pulmão, sei lá, qualquer coisa que seja de tratamento do hospital de Messejana e que ele lá estava sem fazer nada desse tipo de procedimento. Então, é preciso que haja a abertura das unidades para a retomada das atividades que eles faziam antes, né? Que era atender esses pacientes de infarto, de patologias pulmonares. É preciso retomar isso aí, porque senão a gente vai ter um pico de doentes de outras patologias que não são covid, né? Então, eu entendo que talvez o seguidor esteja um pouco preocupado porque está diminuindo o leito de covid, mas o que eu estou chamando a atenção é que todos esses leitos estão sendo diminuídos, mas está sendo deixado sempre uma demanda considerável para absorver. Ninguém está fechando assim, na doidice não, está sendo avaliado o número, está sendo avaliado a quantidade de pessoas que necessitam e aí está se fechando, está se diminuindo, mudando, na verdade, você não está fechando, você está mudando o perfil, né? Saindo de UTI covid para uma UTI normal para receber qualquer tipo de paciente, ok? É isso aí. Doutora, só uma última pergunta aqui. Antes dessa pergunta, o Pipoca, lá do gabinete do prefeito, está alertando aqui os seguidores para ter cuidado com as pipas nas motos. Pessoal, cuidado com as pipas. O seguidor aqui, doutora, o Mãochon pergunta, ele está perguntando se foi correto tomar o isolamento no estado todo, lá no início, porque só agora que no interior está aparecendo mais casas. Eu acredito que foi muito importante. Por quê? Porque imagina se a capital tivesse lotada lotada de COVID, o interior lotado de COVID. Então, o interior está entrando agora, mas nós estamos aqui prontos para ajudá-los. Então, isso é importante, porque imagina se fosse todo mundo ao mesmo tempo, o caos seria muito maior. Então, eu considero que a medida do isolamento, ela foi necessária exatamente para que todo mundo pudesse se preparar para essa pandemia, porque o isolamento nada mais é, a efetividade dele é para que as unidades de saúde possam se preparar e para que as pessoas possam adoecer de forma mais lentamente e não a população toda de uma vez, porque aí não teria sistema de saúde que aguentasse. Então, não teria hemodiálise suficiente, não teria respirador, não teria monitor, não teria UTI. Então, o isolamento serve para isso, para que a população aos poucos ela vá se contaminando, porque é natural que isso vai acontecer, é uma doença muito contagiosa e que a gente precisa, para ela passar, a gente precisa pegar e ficar imune. Então, assim, é preciso ter muita paciência, essa questão do isolamento, ela foi muito discutida, mas eu acredito que hoje, após a gente passar por esses três meses, eu não tenho dúvida de que ela foi extremamente necessária e bem colocada e sustentada no período do que era importante ser. Ok. Doutora, antes das suas considerações finais, por gentileza, eu vou aqui dar alguns avisos aqui para os seguidores. Oi, Nelson. O primeiro aviso, pedir aos seguidores que estão nos assistindo, quem não segue ainda o Diálogo Ponto Aberto, pedir para seguir aí, nós estamos com lives diariamente, com diversas temáticas, é importante seguir e acompanhar a programação, participar sempre. E o outro aviso, amanhã, às 19 horas, vamos receber aqui o diretor audiovisual do Sistema Verdes Mares de Comunicação. Doutora Riane, amanhã, o nosso convidado de amanhã, ele é diretor de audiovisual do Sistema Verdes Mares, ele é um cearense, jovem, saiu do Ceará, foi dirigir novelas lá na Globo do Rio de Janeiro, e da Globo do Rio, ele recebeu um convite para dirigir novelas na África, dirigiu Big Brother lá na África, e vai contar toda essa experiência dele aqui para a gente amanhã, às 19 horas, conto com todos aqui, pessoal. Doutor Riane, muito obrigado pela sua gentileza, a senhora atendeu aqui, eu gostaria de ler inúmeras mensagens que nós recebemos aqui, elogiando o seu trabalho. Muito obrigada. Vários seguidores disseram aqui, ah, se nós tivéssemos mais servidores públicos como a doutora Riane. Obrigada. Doutora, parabéns aí à senhora, parabéns aí ao prefeito Roberto Claudio, nesse enfrentamento aí, nessa guerra, e com a graça de Deus, e com a luta de gestores competentes e sérios como a senhora, nós vamos vencer essa guerra, doutora. Se Deus quiser, se Deus quiser, Rodrigo. Eu queria realmente agradecer o seu convite, espero ter esclarecido aqui a população, as dúvidas, e ter ajudado de alguma forma para que a gente possa continuar o enfrentamento dessa pandemia. colocar aqui o nosso hospital, ele é um hospital que continua trabalhando e atendendo todos os pacientes que realmente que necessitam do atendimento do hospital. Atendemos aqui fraturas, atendemos toda a parte de trauma, violência, queimaduras, intoxicações exógenas, engasgos, tudo que realmente o frotão historicamente já é conhecido pelo seu atendimento. Então, houve uma redução nesse período, essa redução, nós abrimos as unidades COVID para atender a população, estamos ainda com 100 leitos de UTI e 50 leitos de enfermaria aqui abertos, temos pacientes internados, esperamos estar ajudando, contribuindo, inclusive aos pacientes do interior, nosso hospital, praticamente 50% dos pacientes internados que nós temos no IJF são pacientes do interior do estado e a outra metade é aqui de Fortaleza, é um hospital que faz um papel grande dentro da nossa cidade, estamos disponíveis aqui para atender a todos, ajudar e hoje a gente também lançou, Rodrigo, um aplicativo tanto para o sistema Android como o iPhone, onde esse sistema, as pessoas que estão com, são milhares que estão internadas aqui com COVID, eles podem entrar pelo CPF do paciente, respondem algumas perguntas que são próprias relativas ao paciente e tem um boletim de saúde porque é uma forma que a gente possa informar e melhorar, amenizar um pouco o sofrimento dos familiares que estão aí aguardando notícias dos seus pacientes, então esse aplicativo é o Acompanhante JF2, ele foi lançado hoje e em breve a gente vai lançar para todos os outros demais pacientes. Eu agradeço a você, muito obrigada pela oportunidade, espero ter ajudado aqui no que a gente pôde contribuir para as dúvidas. Com certeza. Avisar os seguidores que essa live vai ficar salva aqui no Instagram de algo ponto aberto, quem não assistiu toda vai ficar salva integral aqui, pode assistir a outra parte, enfim, pode encaminhar para quem tem interesse no assunto, enfim, e amanhã o encontro é marcado às 19 horas. Rodrigo, eu queria só agradecer, assim também nessa oportunidade de toda essa pandemia aí, agradecer aqui aos meus colegas, os colegas médicos que estiveram junto com a gente nessa luta, todos os servidores aqui do IJPF que são realmente, como eu já coloquei no início, são pessoas maravilhosas, toparam de imediato o grande desafio que foi lançado para a gente, e agradecer também o apoio que a gente teve aqui do prefeito, da secretária de saúde a Joana, tanto o prefeito Roberto Cláudio, a secretária, como também o grupo de gestores que estavam com o prefeito Samuel Dias, ajudou muita gente aqui nessa batalha de enfrentamento da pandemia, então eu queria deixar isso aqui registrado, esse nosso agradecimento a todas essas pessoas, muito obrigada a todos. com certeza, vamos finalizar aqui, a seguidora Ivan Nilde está dizendo aqui, esses são os heróis da saúde, realmente, a nossa admiração a todos que fazem a saúde aí, todos que fazem o IJPF, realmente assim, vai ficar na história, né, essa guerra, e que com a batalha aí, com grandes guerreiros do IJPF, nós vamos vencer essa luta, Deus quiser, Deus quiser, parabéns pela sua gestão, parabéns, que Deus aí lhe abençoe, lhe dê muita saúde para continuar esse grande trabalho, muito obrigada, Deus quiser, parabéns, boa noite, tchau, boa noite, tchau, tchau, é isso aí pessoal, obrigado aí a todos que prestigiaram aqui, tá, Ivan Nilde, muito obrigado, sempre prestigiando aqui as nossas lives, amanhã às 19 horas, uma super, outra super live aqui, tá, é o diretor de audiovisual do Sistema Vezes Mar de Comunicação, ele dirigiu novelas lá no Rio de Janeiro, no Projac, dirigiu novelas na África, Big Brother, dirigiu também na África, toda essa experiência dele, vai bater um papo aqui conosco amanhã pessoal, obrigado, Fábio Ambrosi, o campeão, obrigado, grande Fábio, você, amanhã eu tenho certeza que amanhã sua cadeira cativa tá guardada, você que foi um grande, né, fundamental aí nessa nossa live de amanhã, obrigado, grande diretor Fábio Ambrosi, parabéns pelo trabalho amigo, grande diretor do Sistema Vez Mares, Raimundo Silva, obrigado, Renan Vieira, muito obrigado amigo, você, o único presidente, tetracampeão, do Fortaleza Esporte Clube, obrigado, grande Renan Vieira, pelo prestígio, pipoca lá do gabinete do prefeito, obrigado, meu amigo Fábio, você é campeão, Átila Peixoto, obrigado a todos que prestigiaram aqui, Solange Alves, professor Randisson, enfim, Anaírtis Melo, muito obrigado, valeu a todos, gostaria de citar a todos aqui, mas, tá avisando aqui que desde 15 segundos, vai encerrar aqui, o nosso tempo aqui do Instagram, tá pessoal, vai ficar salvo aqui a live, e amanhã, 19 horas, uma super live aqui, com o diretor do sistema vez mais de comunicação, André Melo, obrigado, até amanhã pessoal, obrigado, boa noite, que Deus abençoe a todos.